Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui também está tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá no ateliê, vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver como é que está. Eu já fui lá, né? Porém, eu ainda não fiz nada, mas eu vou mostrar para vocês como é que está, tá bom? Então vamos lá. Bom, então já abri aqui, já liguei a luz, já coloquei meu tapetinho, super econômico. Ele é tão econômico que ele cabe só o meu pé aqui, gente, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem pequeno, bem aí, mesmo do jeito aí que as meninas fazem, né? Bem pequeno, bem econômico, pega pouco barrabante, enfim. Vocês já sabem que já estão acostumadas aí. Então tá assim, encontrei assim, bem legal. Isso aqui já foi eu que coloquei ontem, porque eu separei umas roupas. Eu tinha arrumado assim, ó, nem mostrei para vocês, coloquei aqui o Duna e o Verano. Eu só tenho esses cinco, esses quatro Apolo. Tenho bastante Amigurumi. Tenho esse Barroco, dois Barrocos. Três, né? Um ali em cima que é peludinho. Eu tenho o Aeroma. Raiontex, Eco Brasil, enfim. Tá assim, ó. Não tá bagunçada. Minha filha acho que andou vendendo algumas coisas aqui que não tá bagunçada. Tá sinal de que estavam trabalhando, né, gente? Então é isso. Tem bastante paninho de prato. Aqui são algumas peças que eu já mostrei para vocês outro dia. Aqui são as minhas revistas, meus cadernos. Aqui são catálogos da Avon e da Natura. Aqui é uma caixa que chegou, com certeza. Vou ver depois. Não, já era. Já tinha aberto aí com vocês. Não chegou caixa nenhuma ainda, não. Aqui tem Avon. Aqui tem Natura. Uma cestinha. Aquela cestinha eu ganhei cheia de barbante no meu aniversário ano passado. Isso aqui. Ah, tá. Deixa eu mostrar como tá aqui. Então tá assim, tá normal. Isso aqui é pra eu costurar. Isso aqui foi meus presentes, né, que eu ganhei, que eu mostrei pra vocês. Aqui são três peças em andamento que eu vou dar continuidade. Aqui são as minhas maquiagens que eu já fiz aí, um básico. Eu trouxe essa chapinha, né, da onde eu tava viajando pra deixar aqui no ateliê. O que mais? Só, né, gente? Aqui é uma garrafinha. É só a caixinha. O meu perfume. Meu perfume não, da Jéssica. Mais linhas. Ali só... Eu coloquei só Charme ali em cima. Coloquei aqui Cléia e Anne. Tem umas sobrinhas muito pouco. Tem algumas sobrinhas aqui também de novelo já mexido. Tem duas Camila. O que mais? Ah, tem aqui também umas sobras. Tem umas sobras aqui que faz tempo que eu comecei um projeto e nunca mais peguei. Tem que trabalhar, né, gente? Tem que fazer alguma coisa aí pra mostrar pra vocês. Os meus dois shorts que vocês já viram. Ah, olha aqui, gente, que eu ganhei pra pesar, né, os nossos materiais. Aqui é a peça que eu vou estar trazendo pra vocês que eu fiz na viagem. Tem um vídeo que eu vou estar colocando aí pra vocês ainda, tá, gente? Essas comprinhas eu vou mostrar também separado. Enfim, não tá muito bagunçado. Eu coloquei meu tapete ali porque quando eu tô gravando eu coloco meus pezinhos ali pra relaxar. É isso. Não tá bagunçado não. Tá desorganizado, né? Eu vou colocar tudo no lugar. Eu não vou limpar ainda não porque eu vou limpar só semana que vem. Tirar tudo. Dar uma geral. E é isso. Então, assim fica as minhas coisas, né? Tem uma lixeirinha ali. O meu ventilador fica em cima dessa caixinha. Aqui eu ligo o celular. Aqui é o meu LED, né? Ó. Tá vendo? Aí quando eu vou gravar, eu ligo pra dar uma claridade aí, né? Pra clarear melhor. E é isso. Dá uma arrumada bacana aí. É isso, gente. Aqui tem um utensílio esplástico, né? Que eu vendo da Avon. Vou até fazer aí um mega saudão pra liberar logo, né? Pra vender. Tá bom? É isso. Beijos. Então, pra quem não tinha visto como tinha ficado, né? Esse armário aqui eu ganhei recentemente. Não tinha a última vez que eu fiz aí um tour pelo ateliê. Só tinha esse que eu ganhei. Que eu já fiz aí o tour, né? Depois eu ganhei esse pra colocar aí os perfumes. Né? E por último, meu marido me abençoou com esse armário super lindo. Eu que, eu planejei assim. Ele disse, como tu queres? Eu desenhei e pedi que ele deixasse uma bancada pra de tarde o meu neto estudar aqui. Aqui fica livre. Só coloquei aqui porque eu vou já arrumar, colocar tudo no lugar. Aqui só fica as coisinhas dele de estudo. Então, de tarde, enquanto eu tô gravando, no dia que eu estou gravando, ou aqui dentro do ateliê, ele faz a tarefinha dele ali e eu fico supervisionando. Tá bom, gente? Então, de tarde, quando ele chegar, eu vou tirar uma foto e colocá-la na comunidade. Você que ainda não foi na comunidade lá me visitar, vai lá, gente. Me dá essa moralzinha aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é obrigada, fique à vontade, fica aí comigo. Eu vou estar trazendo ainda o espaço a passo de algumas peças pra vocês. Eu tenho que me organizar, tá, gente? Eu andei tendo aí umas crises de ansiedade e tudo. Então, eu não tava muito legal pra conversar com vocês, pra trazer passo a passo e pra fazer crochê. Tá bom? É isso. Beijos, fiquem com Deus. E eu vou estar mostrando aí alguns vídeos de... Eu vou estar trazendo aí alguns vídeos de... É, da minha viagem, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui são os meus amigurumi, né? Quer dizer, aqui não é amigurumi, não. Aqui foi uma lembrança de um aninho da filha de uma amiga minha que eu fui faz tempo. Ela deve estar com seis aninhos já, aquela menininha. Faz muito tempo que eu tenho. Eu sou muito de guardar as coisas que me dão, sabe? Eu valorizo bastante as mínimas coisas, como eu já falei pra vocês. Aqui é a entrada da minha casa, pra quem não sabe, não conhece. Vou mostrar aqui um pouquinho. Aqui é a entrada da minha casa, tá? A garagem ali vai pra casa mesmo, né? E aqui é o meu ateliê. Tá? Que antes era só loja de cosméticos. Tinha várias prateleiras de um lado e do outro aqui também. E era cheio de coisas. E resolvi fazer só o ateliê. E ficar com algumas, é... Alguns produtos da Avon e Natura. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, é... Assistam, comentem, compartilhem. E deixem o like pra ajudar a fortalecer o nosso canal. Tá bom? Então, vou arrumar. E já mostro pra vocês aí no final como é que ficou a nossa... A foto, né? Do nosso ateliê. Beijos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.